Em nome de Afrodite Motel, papelaria Basarelli, supermercado São Lucas Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água, e assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor, e assim de revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água, e assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão, e assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água, e assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor, e assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Só não tive coragem pra dizer que eu tô queimando, tô me roendo Simbora, chote bruxo Toma, chote Vamo lançar Avisa aí, que a chote tá chegando 99175752, o telefone do sucesso Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Quanta terra cabe nessa rima Só não cabe a minha solidão Maninha, meu amor Aonde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo teu amor Que todo mundo saiba Quero muito fogo pra toda essa palha Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra Correr a luz do teu sorriso é natural Correr atrás O seu amor O seu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Amanhece na luz da campina Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração 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 Assim a minha natureza não aguenta mais Assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do seu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do seu amor tão sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Japão Estúdio Chote, chote, chote Chote, chote Alô Lucas, meu parceiro, supermercado São Lucas Papelaria Basarelli, meu amigo Wilton Vejo numa vela uma claridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assoprar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, sou animal, menino bicho Já pintei o set e já fui barra Mas será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim como animal Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumado a fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, sou animal, menino bicho Já pintei o set e já fui barra Mas será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim como animal Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumado Catarina Conveniência Vereadora Vera Alice Normandia Casa Blanca Conveniência Isso é chora, chora Vejo numa vela uma claridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assoprar Fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pintei o set e já fui barra Mas será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumado a fazer amor com uma vaca magra Que não tenha força pra se levantar Sou animal, menino bicho Já pintei o set e já fui barra Já pintei o set e já fui barra Mas será normal viver assim como animal Irracional Não tenho culpa de ser assim Menino bicho Acostumado Aqui sim, aqui sim, aqui sim É forró de honra Olhe pro mar de solidão Ouvir nas águas a canção Nos olhos do céu Pensando no pecado Quando olho pra mim eu tenho dó Se te vejo na areia estou só Se te vejo na areia estou só Sentindo a presença no nosso passado Então eu choro Choro Com saudade de você Ainda choro 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 Me lembrando de nós dois Ainda choro Eu choro Eu choro Choro 99175752 O telefone do sucesso Choro 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 Então eu choro, choro, com saudade de você, ainda choro, choro, me lembrando de nós dois, ainda choro, choro, eu choro. Isso é que é forró, e bora! Eita, forrózão! Isso é chote, bruxo! Vamos! Gastei minha sandália baiana, andando atrás dessa baiana, mas a baiana me vaiou. Eu disse que vim do Senegal, montado num cavalo de pau, Baiana me desmontou Olha que me deixa o bruto, ô Baiana deixa disso, vou reclamar pro bispo de tu Olha que me deixa o bruto, ô Baiana deixa disso, vou reclamar pro bispo de tu Mandela vê, Mandela aqui, Mandela cá Mandela vê, Mandela aqui, Mandela cá Mandela Olha o que eu disse que vim do cabo verde Mas ela me achou imadura Mandou pra porto seguro E agora estou indo a pé Eu disse que vim do cabo verde Mas ela me achou imadura Mandou pra porto seguro Agora estou indo a pé Mandela vir, mandela aqui, mandela cá Mandela vir, mandela aqui, mandela cá Mandela Cibon, isso é chão É chão e brum Supermercado São Lucas, papelaria Basarelli, Afrodite Motel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Doça linda, por favor Guarde todo esse amor para o rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Casablanca Convenience Vereadora Vera Alice de Normandia Catarina Convenience Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor para o rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Simbora, Xotibru 99175752 O telefone do sucesso Eita forrozão Isso é Xotibru Simbora Isso é Xotibru Segura Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse cogito Tem que amanhecer na baquejada Gosta de uma cachaçada Meu bem, isso não é defeito Olha, se você disser que sim Vai ser bom pra mim, bom pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixa tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo peça a vez Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor o ano inteiro Pra gente ser feliz E se você gostar De novo O forró daqui é melhor do que o seu O sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira Na brincadeira levanta a pó É animado Ninguém cochila Chega faz fila pra entrar E na entrada está escrito Que é proibido cochilar É proibido cochilar E cochilar Cochilar É proibido cochilar 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 É proibido cochilar 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 Poeira sobe o suor desce A gente vê o sol raiar Sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar E ele leu na entrada Que é proibido cochilar É proibido cochilar E cochilar Cochilar É proibido cochilar 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 É proibido cochilar 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 É proibido cochilar 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 Alô Lucas, meu parceiro, supermercado São Lucas Cê é Davi, um cachaceiro, nesse dia que tá de bocão Solveu ser sanfoneiro da nossa região Conjunto Chico Vida levou fama no sertão No lugar onde passava de tão rico ele tocava Cê vinha de gozação E a poeira levantando e os caba-bebou gritando Dizendo com o joutubão E a poeira levantando e os caba-bebou gritando Dizendo com o joutubão Isso é chote, 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 é chote de bruxo 99175752 O telefone do sucesso A garota fofura tão doce, tão nega que eu vi É só o mi Eu a vi de perto e posso dizer, pois, sentir É só o mi A garota fofura tão doce, tão nega que eu vi É só o mi Eu a vi de perto e posso dizer, pois, sentir É só o mi 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 No meu sertão tem de tudo Com o que isso posso imaginar Tem o sol clareando Aonde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Do meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Chote, baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Acende o lão-pião O apião de virgulhino Não é mole, não Já pensou no regulício Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Acende o lampião E o lampião de virgulhino Não é mole, não Já pensou no regulício Que isso pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Simbora, chote, baião Isso aqui é forró Estou namorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Estou namorando uma nega princesa Fico alucinado de tanta beleza Ai, 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 ai Essa nega é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco Essa nega é linda Me deixa louco Me consome Pouco a pouco Isso aqui é forró É chote, bro Eita, forrozão Isso é chote, bro Segura, seu doidinho Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada Meio de roça Seguro A chote, bro Afrodite Hotel Papelaria Basarelli Supermercado São Lucas Casa Blanca com Leninense Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te troca por amigos, me deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Sei que você tá mal acompanhada Esse caboclo aí só fala e não faz nada Te troca por amigos, me deixa emburrada Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher Só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça Só eu faço do jeito que cê gosta Tá viciada na pegada meio de roça É só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada meio de roça É, só eu faço do jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tô viciada na pegada meio de roça Eu abro os meus olhos e vejo nascer do sol No quarto ainda sinto seu perfume pelo ar Tua marca de batom não tirei do meu lençol Viajo em pensamento ouvindo o barulho do mar Aqui na cabeceira uma foto de nós dois Relito as mensagens todas no meu celular Pensava em casamento mas eu deixei pra depois Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lauge, vem o que hoje tem Vem meu bem, além de um copo cheio Quero terminar a noite com alguém Vem pro meu lauge, vem o que hoje tem Vem meu bem, um apê lá em casa Com champanhe, só nós dois e mais ninguém Por não conseguir enxergar nos teus olhos a verdade Faltou, foi sinceridade Me entreguei por inteiro e você pela metade Vou passar uma borracha nas linhas da nossa história E apagar com cachaça o que ficou na memória Vem pro meu lauge, vem o que hoje tem Vem meu bem, além de um copo cheio Quero terminar a noite com alguém Vem pro meu lauge, vem o que hoje tem Vem meu bem, um apê lá em casa com champanhe Vem pro meu lauge, só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lauge, vem o que hoje tem Vem meu bem, um apê lá em casa com champanhe Só nós dois e mais ninguém Vem pro meu lauge e bú Pra mano passar Catarina com amnhe Feriadora Vera Alice de Norte a Diaz Isso é que é porro Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se maldizendo, que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ouvir falar que você tá de namorado novo Mas é só passar tempo pra não ficar sozinha Porque seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se maldizendo, que estou fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louca por mim e não quer assumir Sei que está com o namorado Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Eita forrozão Isso é chote, bro E tuncho O alozão pra moçada do grupo Cumpriquito e FDS Isso é chote, bro Tô mirado, já tenho os três dias Tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e última vez Eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada dessa vida de sorteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer curtir balada já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher Supermercado São Lucas Afrodite e Martel Papelaria Mazzarelli Catarina Conveniente 99175752 O telefone é meu sucesso E vamos lá Eu sosseguei Ontem foi despedida Da balada dessa vida de sorteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer curtir balada já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer cinema eu sou pra perfeita Se quer curtir balada já tem seu parceiro Eu vou ficar em casa amando o dia inteiro E divide comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher Eita forrozão Isso é que tem forró de qualidade É sorte, bro É balança Vereadora Vera Alice de Normandia Um abraço Eita musicão Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente à igreja É a matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Eu tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou virar Já virei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Mandar de arroz na gente Simão Isso aqui é forró É chão Tivro O alozão pra moçada do grupo Cumpre quinto e FDS Afrodite Motel Não mudei de cidade Nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço O mesmo apartamento Em frente a igreja A matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Eu tô dizendo Eu tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva De arroz na gente Simbora Xatibu Eita forrozão Eita forrozão Segura seu menino Isso é Xatibu Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas Pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga Sentimento nasce Cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Não duvide nunca Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Descindo É Xatibu Pra balançar 99175 752 O melhor do Pé de Sé Chapão Estúdio Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Tô perdendo tempo Tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu quantas horas pra te encontrar O café esfria O cigarro apaga Sentimento nasce Cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva a tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Eita corrozão Isso é choque Choque, choque É choque, bro O aluzão pra moçada do grupo Cumpriquito e FDS Simão Afrodite Motel Papelaria Bazarelli Supermercado São Lucas Catarina Conveniência Vereadora Vera Alice de Dormandia Casa Blanca Conveniência Simão Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde rir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava em mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu diz ainda cedo Cedo, 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 cedo E eu diz ainda, é cedo, 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 cedo E eu diz ainda, é cedo, 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 cedo E eu diz ainda, é cedo, 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 cedo Simbora! 99175752 O telefone do sucesso Simbora, short blue Isso é que é forró! Uma menina me ensinou quase tudo que eu sei Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos, eu só queria estar ali Junto ao lado dela, eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou, eu esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou E não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava em mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém E eu diz ainda, é cedo, 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 cedo Eita, forrozão Isso é shot, bro Casa Blanca, conveni-se Supermercado São Lucas Um abraço, meu amigo Lucas Eita, forrozão Isso é shot, bro Vou começar com uma pergunta boba Será que dá pra gente voltar no tempo? Ultimamente fico mal à toa Tá sobrando apego, faltando entendimento Me desculpa se eu não entendi Tá demorando pra ficha cair Você com esse cabelo preto, sorriso sem G Tô chegando perto, chego perto demais Desde o quarto dia, estava tudo tão perfeito Com meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais lucros com você E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais lucros com você E eu vou dizer Você com esse cabelo preto, sorriso sem jeito Foi chegando perto, chegou perto demais Foi chegando perto, chegou perto demais Três ou quatro dias, estava tudo tão perfeito Com meus problemas, eu já nem me lembrava mais Só queria você, só pensava em você Mas ainda tem coisas pra me arrepender E eu vou dizer E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais lucros com você E eu vou dizer Me arrepender de não ter te abraçado outra vez Não ter te beijado uma última vez Não ter te olhado outra vez Ficar acordado até depois das seis Só pra ver o sol nascer Sonhar os sonhos mais lucros com você E eu vou dizer Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Te chamo em pensamento Cê sabe eu vou agora Quem sabe ainda é tempo Pode ser a qualquer hora Te chamo em pensamento Cê sabe eu vou agora Amigo, olha a poeira, olha a estrada Olha os garranchos que arranham pensamento Entre os cascalhos você para os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem tudo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Veja na flor que o espinho lhe vigia A noite adormece o dia, a lua vem menina Devagarinho vá pelo cheiro das flores Se dos amores nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como o quarto é doze e dois Nem todo amor merece tudo o coração Se a poesia ainda adolita o seu fermento E o sofrimento é que o amor perdeu a vez Nem tudo é eterno como a gente sonha Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca, não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca, não Os amores vão e a gente fica Quando penso em você Meu coração chora, a saudade vem no peito E não tem hora de forte maltratando Me implora, que vontade de te ver agora Eu só penso em você Meu coração chora, a saudade vem no peito E não tem hora de forte maltratando Me implora, que vontade de te ver agora Tira a razão do pensamento Essa saudade, maldade Me invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão De dentro do meu peito Eu tenho direito de perder o grande amor Se precisar de dor Tira a razão do pensamento Essa saudade, maldade Me invade o meu peito Parecendo um vulcão de amor Preciso arrancar essa paixão De dentro do meu peito Eu tenho direito de perder o grande amor Se precisar de dor Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz De dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver No mundo sozinho Eu quero um novo amor Eu quero uma paixão Eu quero ser feliz De dentro do coração Preciso de calor Preciso de carinho Não consigo mais viver No mundo sozinho Eita, saudade de Normandia Tempo bom Quando você passar por mim, amor, dá vontade de te abraçar Com esse teu sorriso lindo, sempre as pessoas a conquistar Quando você passar por mim, amor, dá vontade de te abraçar Com esse teu sorriso lindo, sempre as pessoas a conquistar Mas o melhor de tudo, você aproxima de mim Sorriso e felicidade, que nunca mais tem fim Eu vejo coisas em você, que nunca vi mais ninguém Eu nasci só pra você, e você pra mim também Eu nasci só pra você, e você pra mim também Eu queria ter a sorte, que só você tem Uma mulher forte, cheia de muitas emoções As frases que lhe dedico, são elogios do coração As frases que lhe dedico, são elogios do coração Mira, nos meus olhos, mira, felicidade pra você, minha querida Rosanira Eita forrozão, é chote bruto Isso é que é porra de qualidade Simbora Tchau! Tchau, tchau.